Estou aqui pelo canal 16 e novamente o assunto em pauta é a corrida de rua, esporte que cresce a cada vez mais em São José do Rio Preto e a alça da Associação de Lazer Cultural Esportivo Rio Pretense. Já tem no seu calendário no dia 9 de junho mais um grande evento aqui em São José do Rio Preto. E nessa ocasião recebo o Daniel Nunes, que é um dos principais educadores físicos aqui da nossa região e tem a sua equipe, a T.I.L. Nunes, que é comandada por ele e pela sua esposa que está ausente, teve bebê. 20 dias, parabéns aqui ao papai. E Daniel, hoje nós visitamos aqui o Quinta do Golfo, um lugar bastante gostoso, bastante oportuno para os treinamentos de corrida de rua. Mas antes mesmo da gente falar dos treinamentos, gostaria que você pudesse falar um pouco da sua equipe, de quando surgiu e esse crescimento, porque você participa das nossas competições e a gente vem observando o crescimento da sua equipe, tanto os homens quanto as mulheres. Na verdade, eu não tinha nem a pretensão de começar com uma assessoria esportiva, de ter um grupo de corrida. O meu forte sempre foi trabalho personalizado. E eu percebi que nos meus trabalhos personalizados tinha bastante alunos que queriam correr. Aí eu fui começando a me especializar, me especializar. Quando eu vi, começou a maioria dos alunos a gostar de correr. Aí eu peguei e abri um horário, abri um horário para o pessoal começar a correr. E começaram com cinco alunos, foi aumentando, dez, vinte. Aí virou bastante gente aí. A procura está muito grande, porque a corrida hoje... O pessoal vem passando aí do lado, hein? O pessoal está firme no treinamento, hein? O pessoal está firme, eu mando, eles vão fazendo tudo certinho. E a procura é bem grande, porque é uma atividade externa, né? Num lugar bonito, sem lugar fechado, assim. O pessoal procura bastante. Nós temos algumas parcerias com algumas academias. Isso vai fortalecendo o nosso grupo também. Bom, Daniel, e essa questão aí, a gente comenta muito, né? Nas corridas, a Alcer já está há oito anos aí em São José do Rio Preto, promovendo essas principais corridas. E a gente vê muita gente começando na caminhada e depois pegando o gosto pelo negócio. Como você falou, parte para a corrida de rua. Eu gostaria que você pudesse linkar aqui para o meu público, porque a gente não cansa de falar dos benefícios que é a caminhada a princípio, mas principalmente a corrida de rua traz para o indivíduo. Olha, bastante gente começa caminhando e é uma sequência muito dinâmica, porque a pessoa, ela começa caminhando, consequentemente o corpo dela vai pedindo algo mais. Por exemplo, ela começa a perder um peso, chega uma hora que a caminhada começa a não perder mais peso. Por mais que ela feche a boca, comece a se alimentar legal, o corpo mesmo dela vai pedindo para ela começar a dar umas trotadinhas, se ela não tiver nenhum problema nas articulações dela, muscular, ela vai começar a dar umas corridinhas e o que está acontecendo. Hoje a corrida, eu acho que mundialmente isso aí está acontecendo, todas as provas estão lotando de pessoas iniciantes, e aqui em Rio Preto, graças a Deus, nós temos algumas provas com a quilometragem favorável para essas pessoas que estão iniciando na corrida. Daniel, eu aproveito aqui e te pergunto como é que está aí a adesão para a oitava Corrida Sérvia, que vai acontecer no dia 9 de junho no Rio Preto Shopping. Olha, nós estamos organizando para ir em peso, o ano passado nós fomos em peso, esse ano eu tenho certeza que nós, nosso objetivo é superar o ano passado, vamos ver se nós vamos conseguir, o pessoal está aceitando bastante, fazendo as inscrições conosco aí, e espero o dia 9 lá surpreender mais uma vez. Daniel, ressaltando a importância de toda atividade física acompanhada por um educador, um profissional da área, e também a questão do acompanhamento médico, não a pessoa achar que ela está podendo correr, caminhar e sair por aí, importante a informação em basamento de um profissional da área. Olha, esse você tocou num aspecto muito importante, o pessoal de casa, às vezes ele, por falta de conhecimento, a pessoa que está habilitada a prescrever uma atividade para você, na sua casa aí, é o professor de educação física, ele está habilitado a prescrever o treinamento para você, ele vai saber a intensidade, o volume que você tem que fazer o seu treinamento, ele estudou para isso, ele está habilitado a fazer isso para você, você não vai ter, vai diminuir o risco de lesão, você vai melhorar o seu desempenho, e com isso você vai melhorar também a sua qualidade de vida. Daniel, eu quero agradecer aqui a sua atenção, parabenizar o seu trabalho, e com isso você vai melhorar também a sua qualidade,